Na construção civil ele já ganhou o conceito de um bom pedreiro, mas o talento de Diogo Lima não é só com a colher de pedreiro. As mãos que edificam são as mesmas que dedilham com habilidade as cordas do violão e assim construindo a harmonia a partir desse instrumento de cordas. Eu comecei assim trabalhando como servente, né? Eu comecei como servente, aí o pessoal foi gostando do meu serviço, fui crescendo devagarzinho, agora sou pedreiro. Aí estou me interessando, estou estudando, tentando seguir mais em frente na profissão que eu acho bem interessante. É uma profissão que eu acho bem interessante, a arte de construir, eu acho muito interessante mesmo. Eu escutava música, mas eu tinha uma visão totalmente diferente da música. Assim, a escola aqui, a escola de Welto Farias, me deu uma visão totalmente diferente do que para mim era música. Eu hoje vejo a música com outro olhar, com outra visão. Eu hoje vejo a música com outra visão. Em toda, assim, eu acho que segue para a vida da gente, né? Assim, a gente carrega para o resto da vida, porque a música influencia em muitas outras áreas. Até na própria profissão da gente, assim, como pedreiro, você se torna um sujeito melhor, com certeza. A música enriquece, enriquece muito. O dia nasce e o jovem Jailson se despede da mãe. O destino dele é a Casa de Cultura Roberto Luna. É aqui onde ele tem um encontro marcado com amigos nas aulas de música. Presta atenção. Andantino expressivo. Falta mais violão. Essa cantada aqui, mais expressiva. O violão está bem acanhado. O violão mais firme. Andantino expressivo. Tem que ter expressão. Vamos lá. E o talento de Jailson está no violão clássico. No começo, eu não tinha muita pretensão para fazer música. Aí eu comecei a escutar um CD de rock, uns Guns and Rolls, essas coisas. Aí bateu aquele interesse de estudar guitarra. Mas aqui em Serraria não tinha, um estudo de guitarra. Aí um amigo meu me chamou para vir estudar aqui, o violão. Aí quando eu assisti um DVD do concerto de Aaron Reyes, com o Johnny Williams tocando, eu achei muito bonito o estilo do violão clássico e me interessei pela música. Aí com o passar do tempo eu vi que eu estava evoluindo muito e resolvi ficar na música. Eu aqui cheguei sem saber de nada, assim, de cultura. Depois que eu vim para cá, eu sou apaixonado por cultura, assim, livro. Antes eu não gostava de ler, agora eu gosto. Porque ele me ensinou, assim, a tomar o gosto para ler. E os exercícios que ele passa é bom. É um treinamento bom para aperfeiçoar a técnica, as músicas. Ele passa também para o cara pesquisar a história da música. Não só a tocar, mas ele sempre pede para a pessoa estudar sobre o compositor, a época, a história e o sentido da música. E eu vejo que é uma aula que progride muito com os alunos. Deixa o aluno bem informado em questão de cultura e música. Nessa passagem aqui, todos os violonistas fazem... Você faz esse portamento aqui. Por quê? Porque a peça, quando o Villa-Lobos escreveu ela, foi inspirada no violoncelo. E o violoncelo trabalha muito com o portamento. Certo. Aí, se fizer desse jeito, vai quebrar a ideia que é um violoncelo. Eu vejo que também eu progredi, que eu era uma pessoa que não gostava muito de me expressar, assim, como queria aparecer muito em público. Agora, eu comecei a me apresentar, porque os professores sempre fazem uns exercícios gravando, para testar o nervosismo da pessoa. Faz esse exercício, leva a gente já para se apresentar. E desenvolve muito a pessoa. Tira a pessoa de ser uma pessoa vergonhosa para ser uma pessoa mais desse jeito, com muita vergonha. Mudou. A timidez. Ele antes era muito tímido. E até, na escola mesmo, me dificultava um pouco o estudo dele. Porque antes ele não gostava de apresentar trabalho, não se enturmava com os alunos, com os colegas. E hoje não, ele hoje participa de tudo. Assim, né, é o que ele quer. É o que ele quer, então eu tenho que dar forças. Dar força, né, porque, assim, é o que ele quer e, se Deus quiser, vai ser o futuro dele, né. O que vimos nessa Casa de Cultura em Serraria, a 89 quilômetros de João Pessoa, é que nada inclui mais que a música. Ela abre a porta para o talento, proporciona sonhos e reúne muitos em torno da arte musical. Música 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 Tchau, tchau.